Fala galera, beleza? Vamos gravar mais uma aula aqui, dando continuidade ao curso. Esta vai ser uma aula mega top, porque nós vamos criar um CRUD completo. Não vai ser apenas uma única aula, esta é a primeira parte, são várias aulas. E no final você vai ter um projeto completo. Nós vamos criar aqui, a partir daquele cadastro de cliente da aula passada, nós vamos implementar um CRUD, onde você vai fazer o que? Você vai incluir registros, na verdade são objetos, você vai incluir objetos, vai alterar objetos, vai listar objetos, vai deletar objetos da sua aplicação. Isso aí é conhecido como CRUD. Para quem trabalha com banco de dados, ou quem trabalha com desenvolvimento, sabe que esse termo CRUD é muito comum. Geralmente, quando você vai fazer um teste de uma empresa, o cara te dá uma tela e pede para você implementar o CRUD. O que que vem a ser essa implementação do CRUD? Criar lá um formulário para incluir registro, deletar registro, listar registro, alterar registro. Na maioria das vezes é um GRID. Você tem um GRIDzinho lá, aí o GRID vai ter todas as funcionalidades. Tá certo? Então, olha aqui, olha. O que que significa CRUD? Criar é o insert do SQL. Insert into table, etc, etc. Rear é o select. Select from table, select asterisco from table, etc, etc. Update, é o update na tabela mesmo, e o delete, deleta os registros. Tá? A nossa arquitetura aqui, nessa primeira parte, tá? No começo das aulas, das próximas aulas, nós vamos implementar o MVC. Ok? Do jeito que vocês estão acostumados aí com o padrão de projeto MVC. Só que é o seguinte, depois que vocês implementarem, né, o MVC, nós vamos criar as camadas de persistência. Pra quê? Pra gravar no banco de dados os registros. Primeiro nós vamos trabalhar tudo na memória do celular, né, da aplicação. Depois nós vamos criar mais algumas camadas, que vão ser o seguinte. Camada data model, que é o modelo de dados. Camada DAO, data access object. Que vai permitir que você mande dados para o banco de dados e você recupere dados do banco de dados, né? Entendeu? Vai estar numa camada bem mais baixo nível, assim, podemos dizer. E a data search, que é a fonte de dados, que no caso vai ser o banco de dados SQLite. Ok? Na sequência, depois que esse projeto estiver pronto, nós vamos integrar ele com o web service. Ok? E aí com o web service nós vamos mandar os registros para o banco de dados na web. Ok? Muita gente está esperando isso aí e agora está chegando a hora, né, galera? O curso deu uma pequena pausa, né, mas é por motivo de trabalho mesmo, só que agora a gente volta com gás. Ok? Então, olha aqui, ó. Para vocês terem uma ideia do que vai ter na nossa view. Na view nós vamos ter uma tela splash, que todos já sabem fazer. Uma tela login, que é um formuláriozinho lá, onde vai pedir usuário e senha. Se o cara se autenticou corretamente, ele vai para a tela principal, o menu principal, que vamos chamar de dashboard aqui. O dashboard é muito mais do que o que nós vamos mostrar aqui, né? Tem gráficos, tem estatísticas, tá? Mas esse termo aqui já fica na cabeça de vocês aí. Depois nós vamos criar uma tela para adicionar usuários, adicionar, alterar usuários, listar usuários, deletar usuários. Na verdade, aqui vão ser clientes, né? Tá? Nós vamos adicionar, pegar aquela classe cliente, ok? E trabalhar com ela. E vamos ter também uma tela de configuração da aplicação. Por exemplo, se o cara não quiser que a tela splash apareça toda vez que ele carregar o aplicativo, né? Então, aqui nós vamos colocar uma opção para mudar essa condição, né? Se o cara não quiser, a tela splash não entra, vai direto para o login. Outra que nós vamos colocar aqui é o seguinte, login automático. O cara se autenticou, ele não quer toda hora ficar informando login e senha. Então, ele vem aqui na configuração e habilita, né? Ativa ou não a solicitação de senha. Ativa ou não a tela splash, ok? Na nossa model, aqui a gente falou da camada view, né? Do MVC. Aqui na model, nós vamos ter, nesse momento, apenas a classe cliente, ponto Java, que você já tem ela, vai usar a mesma classe, ok? Aqui na controle, nós vamos colocar a nossa cliente controle, que também já existe. Tranquilo, né? E a controle, ela vai receber novos métodos, tá bom? Métodos para o CRUD, incluir, alterar, excluir e buscar dados. Certinho? Bom, um pouquinho aqui da arquitetura dessa aula, né? Como é que esse projeto vai trabalhar. Baseado no MVC, todo mundo já conhece, né? Os fundamentos. Só que nós vamos implementar novos recursos e novos conceitos aí do SDK, Android e do Java. Vocês vão trabalhar agora com a Relist, que é uma lista de objetos. Nós vamos precisar desse Relist para poder montar uma ListView. Na verdade, a ListView vai ser o quê, né? Vai ser um formulário de consulta, aonde nós vamos ter uma lista de objetos. O legal é que você vai trabalhar com objeto, programação orientada a objetos. Então, tem o Relist, depois tem o ListView. Primeiro tem que aprender o Relist para depois implementar o ListView. Por quê? O ListView vai pedir um Relist. Se você não souber a Relist, você não monta o ListView. Tranquilo? Outra coisa importante é que esses processos aqui, na hora que a gente estiver trabalhando com o banco de dados, eu tenho que tomar alguns cuidados e preparar a minha arquitetura para quê? Para garantir performance, garantir que a aplicação não vai parar, entendeu? Aí nós vamos trabalhar com algumas coisas em segundo plano. E para isso, vamos precisar desse recurso, que é tarefas assíncronas. Certo? Vocês vão aprender agora, né? Nessa série de aulas, trabalhar com a Sync Task, aonde vamos executar algumas coisas em background. Enquanto estão sendo executadas, eu posso atualizar a View, notificar o usuário, né? Processamento concluído, 10%, 20%, 30%, colocar uma barra de progresso lá. Entendeu? Então isso é bem legal. E por fim aqui, nós vamos colocar também o conceito do Javadoc. Como documentar a sua aplicação, né? Como documentar o seu projeto. Então eu vou mostrar para vocês como é que você implementa o Javadoc, como é que você gera a documentação do seu projeto. Tá certo, galera? Então é isso aí. Essa série de aulas tem o objetivo de quê? De criar um CRUD completo. Depois que você concluir essas aulas, você já vai conseguir criar vários aplicativos interessantes aí, conforme sua necessidade. Tá bom? Então vamos nessa daí. Eu vou gravar agora a próxima aula para vocês, que é sobre o Arrelist. É um bônus, né? Que está muito mais ligado com Java do que com Android. Tá joia? Acompanhe aí, que tem muita coisa legal aqui nessa série de aulas. Um abraço, galera! Obrigado, galera! Obrigado.